Minha mãe era mãe de quatro garotos, e o sonho dela era engravidar de uma garota, ter uma menininha. E ela começou a fazer promessas, tratamentos, tomar remédios, e por fim, ela conseguiu engravidar de mim. Só que a gravidez dela, além de ter sido uma gravidez de risco, o parto foi muito, muito perigoso. Quase que ela teve que escolher entre a minha vida ou a vida dela. Mas por um milagre de Deus, ou pelo poder da oração, nós duas saímos legal da história. O problema é que dois meses depois que a gente voltou pra casa, minha mãe descobriu que meu pai tava traindo ela, e que a mulher dele estava tendo um filho. Ou seja, eu tenho a diferença de dois meses da minha irmã, de uma traição. Então eu cresci ouvindo a minha mãe falando que foi a pior época da vida dela. Mas faz parte. Quando eu fiz meus cinco anos de idade, minha mãe apareceu grávida da minha irmãzinha. E pra ela, foi a menininha dos sonhos. E eu comecei a perceber que eu não tinha sido a filha que ela tanto queria, que ela fez a promessa, que ela fez... Não era eu, era minha irmã. Ela olhava pra minha irmã com outros olhos. Quando eu completei os meus sete anos, depois de uns três anos, a minha tia, irmã da minha mãe, percebeu que não tava normal o tratamento da minha mãe comigo, e acabou me levando pra morar com ela, de pouquinho a pouquinho. Ela me levava pra dormir na casa dela todos os dias, me dava de tudo. Minha tia foi um anjo na minha vida. Só que ela falava pra mim, olha, meu amor, quando você sair da escola, vai pra casa da sua mãe e ajuda ela com a tarefa de casa, né? Ajuda ela a fazer as coisas. E era o que eu fazia. Todo dia eu ia pra casa da minha mãe, minha mãe só esperava eu chegar da escola pra acordar. Ela dormia até meio dia com a minha irmãzinha, sabe? E eu que fazia tudo. Lavava as vasilhas, lavava as roupas, tendia, fazia comida. Sim, criança, eu fazia tudo isso. E meus irmãos brincavam comigo, eles me chamavam de Cinderela, a Cinderela da casa. E eu até gostava, sabe? O problema foi quando a minha tia decidiu ir embora pros Estados Unidos, sabe? Meu mundo desabou. Eu fiquei muito triste, porque eu ia ter que voltar a morar com a minha mãe. Mas assim, a gente chorou muito e tal, e minha tia me deu tudo. Ela me deu a mala de maquiagens, a coleção de sapato, as roupas, sério. Eu fui pra escola no outro dia com uma felicidade que eu acho que ninguém tinha nunca visto. Tava muito feliz com tudo. E quando eu cheguei em casa, tinha um monte de gente no meu quarto. E minha mãe tinha chamado todas as amigas dela lá pra casa e doou tudo. Ela doou até os sapatos que já eram meus, sabe? Pra filha de amiga, ela doou minhas coisas tudo. Falou pra mim que não era pra eu ficar, que não era meu pra ontem e acabou. E o meu pai, toda vez que ele ia visitar a gente, geralmente ele ia visitar a gente pela parte da tarde. Eu só podia comer biscoito, doce, bolacha, essas coisas, na frente dele. Porque ele virava as costas e minha mãe tomava tudo. Minha mãe escondia, minha mãe brigava. E o pior, era só comigo. Não era com a minha irmã. Minha irmã não sofria as mesmas coisas que eu. E aquilo sempre me machucou muito. Minha mãe falava que não era pra eu sair pra rua pra brincar. E mesmo se eu desse aquela fugida de criança, sair do portão pra rua pra brincar com os meus vizinhos. Porque todos os meus vizinhos sempre gostou de mim desde a infância. Minha mãe ia me buscar pelos cabelos. Ela me dava a surra na frente de todo mundo. Ela pegava cabo de vassoura e sentava na minha cabeça. Minha mãe brigava muito comigo. E era só comigo. E assim, às vezes, minha mãe me beliscava, me bordia. Não tinha um dia sequer que a minha mãe não me batia, não me dava um tapa e não me xingava. Ela falava que eu era dissimulada, que eu era falsa. Ela falava pras pessoas assim, essa aí foi ruim até pra nascer. Até pra nascer pelo problema que ela teve no meu nascimento. Então eu sempre carreguei esse peso da minha mãe. E eu sempre sofri muito com isso. E o pior é que ela fazia as coisas, ela tomava as minhas coisas e dava pra minha irmã na minha frente. Minha tia mandava presente dos Estados Unidos. Como minha tia já conhecia minha mãe, todos os presentes ela colocava o meu nome. Minha mãe dava tudo pras amigas dela e pra minha irmã, pra minha irmã, pra minha irmã. E ela ainda me obrigava a falar pra minha tia que eu tinha recebido os presentes. Não, mas ela descia o cacetinho, eu sempre apanhei muito. E assim, eu apanhava tanto, tanto, que os meus vizinhos começaram a perceber que tudo isso era provocação da minha irmã. Porque a gente foi crescendo e minha irmã foi aprendendo a me tratar, né, mal. Me tratar, fazer as coisas pra apanhar e coisas do tipo. Então eu sempre sofri muito. Já teve vez, assim, de eu apanhar tanto que os meus irmãos sentavam do meu lado e enxugavam minhas lágrimas e choravam junto comigo. Porque eles sabiam que, querendo ou não, eles não tinham controle da situação. Teve uma época que eu com 16 anos de idade, a minha mãe foi me bater, ela me bateu muito. Meu irmão entrou no meio pra ela me parar, porque ela ia me desmaiar do tanto que ela me bateu. Ela me espancou praticamente, sabe? Mas a vida que segue, quando eu fiz meus 17 anos de idade, sim, 17 anos de idade, por mais que eu poderia ser independente, tudo isso. Eu ainda vivia na casa da minha mãe, naquela situação. Eu comecei a namorar. E cara, minha irmã começou a querer me extorquir, sabe? Ela falava que ia falar pra minha mãe um monte de mentira. E a pior parte era que minha mãe acreditava nas mentiras dela e minha mãe me batia. Minha mãe não acreditava em nada que eu contava. Era muito complicado, sabe? Parece que ela não era minha mãe e que eu só vivia ali de intruso naquela família. E aí teve uma vez que o meu irmão mais velho me bateu. Eu, pra ser sincera, nem lembro muito bem o motivo. Eu só sei que ele saiu me arrancando na rua pelos cabelos. Me bateu, me bateu. A vizinhança ficou muito com raiva. A vizinhança já não gostava mais da minha irmã, sabe? Tinha uma festinha do vizinho, do filho do vizinho. Eles convidavam só eu. Eles falavam, não quero sua irmã, porque sua irmã é ruim. E a minha mãe falava, se uma não pode ir, nenhuma vai. E eu não podia ir porque minha irmã não foi convidada. Então, depois que meu irmão me bateu a vizinhança, chamou a polícia. A polícia chegou, minha mãe começou a falar que eu era culpada. Que eu não respeitava ninguém, que eu não respeitava ela, não respeitava minha irmã. E que podia me levar pra delegacia. Eles me levaram pra delegacia, me deixaram lá. Eu liguei pro meu pai. Aí eu contei tudo pra ele. Porque até então eu nunca tive coragem de contar nada pro meu pai, por medo do que poderia vir a acontecer. Da minha mãe me bater mais, sabe? De acontecer alguma coisa ruim. E eu fui morar com meu pai. Eu fiquei morando com meu pai só um mês. Percebi que, não sei, não dava certo morar com meu pai. E quando eu fui voltar a morar com minha mãe, quando eu tava chegando na porta de casa, minha mãe tava na porta de casa. E ela tava com um presente pra mim, um celular, sabe? Eu fiquei, assim, pasmada. Minha mãe me dando um celular. E ela foi, pediu pra voltar a morar em casa. E eu falei, tá bom, mãe, eu vou voltar. Quando eu cheguei dentro de casa, a casa tava porca. Tava suja, é óbvio. Eu fiquei um mês longe, a empregada da casa era eu. Então ela tava sem empregada, né? A casa realmente tava suja. Só que minha mãe mudou um pouco o comportamento dela comigo. Ela já não me batia tanto, assim. Até porque eu era mais velha, né? Então minha irmã já também era um pouco mais velha. E teve um dia que eu dei um tapa na minha irmã. E a minha mãe viu. E minha irmã foi chorando e falou que eu dei um soco. E aí minha mãe foi e brigou com ela. Falou que começou a perceber um pouco da maldade da minha irmã. Só que aí com o tempo eu arrumei um namorado. Esse namorado me convidou pra mudar de país com ele. E a gente mudou de país. Eu tive dois filhos com ele. E comecei a ter outra vida. Comecei a ter outra visão. E é incrível porque... Sabe o meu irmão que me bateu? Que me mandou pra delegacia? Ele foi quase assassinado. Tiveram tentativa de homicídio com ele. Ele foi parar no hospital. Ele ficou quase que paraplégico. E adivinha quem pagou todas as despesas do hospital? Pois é. Fui eu. Eu paguei tudo pra ele. E até hoje quem paga a fisioterapia dele sou eu. E a minha irmã princesinha nunca nem ligou pra eles. Porque eles são vizinhos. Moram assim. No mesmo bairro. A minha mãe... Minha mãe é incrível. Porque ela nunca falou que me ama ou que gosta de mim. Só que depois que ela percebeu que eu comecei a ter dinheiro... Sabe? Toda vez que ela me liga... Eu sei que é pra pedir alguma coisa. Ela nunca tá falando comigo porque ela realmente gosta de mim. Eu sente a minha falta. Sempre porque ela quer pedir dinheiro. Porque ela quer fazer alguma coisa. E minha irmã, com 15 anos de idade, abandonou os estudos. Começou a namorar um vendedor de maconha do bairro. Não tá fazendo nada. Hoje ela é mãe. Tá solteira. Mãe de uma menininha maravilhosa. E assim... Por incrível que pareça, eu sinto falta da minha irmã. Sinto falta de todo mundo. Mas... Eu ainda não perdoei a minha mãe. Porque toda vez que eu lembro da história... Ou da história que eu conto ela, assim, sabe? Me dói muito. Então, é uma cicatriz aberta dentro do meu peito. Oi, gente. Bom... Tô aqui, né? Tentando... Entender um pouco... Por que que essa história mexeu comigo. Acredito que seja... Por falar de superação... De perdão... De mundo que dá voltas... E uma pessoa que sofreu muito... Sofreu crítica... Sofreu da mãe... Apanhou muito... Hoje é... A base da família. Ela que ajuda o irmão... Ela que ajuda a mãe... Ela que ajuda a irmã... Ela que saiu por cima... Ela que tem filhos... É bem casada... É bem sucedida... E... Isso é incrível, gente. Porque... Na história... Ela não fala que ela entrou em depressão... Uma ansiedade... Ela conta que a cicatriz... Ainda tá aberta... Porque realmente dói... Né? Ela tem... Chegar essa realidade... Que a mãe dela sempre quis ter uma menina... E ela veio... E o pai dela traiu... E acabou... Trazendo essa época... A época da traição... Vinculada à época... Da dor do parto... E ela carregou o peso por muitos anos... Né? E carrega o peso até hoje... De não acreditar que o amor da mãe é verdadeiro... E acredita que o amor da mãe... Por puro interesse financeiro... E... Ah, um último detalhe que eu esqueci de contar da história... É que ela trata os filhos dela... Com um amor incondicional... Diferente do que ela recebeu... Então... Eu quero dizer pra vocês... Que se você hoje tem uma mãe... Que é complicado de lidar... Que é complicado... Tenha paciência... Tenha fé em Deus... Acredita que tudo vai melhorar... Não muda o seu coração... Não deixa de ter um coração bom... Porque sua mãe tem um coração ruim... Ou ela te trata mal... Não trata alguém mal... Não... Não... Cria ódio por alguém... Porque você... Porque alguém tem ódio de você... Porque você sofre isso dentro da sua casa... Então... É isso... Vamos refletir aí... Sobre essa história... Gostei muito... Manda a sua também... No direct do meu Insta... Ou pelo Messenger do meu Facebook... Comenta aqui no vídeo... O que você achou dessa história... E é isso... Curta, comenta... Se inscreva no canal... Um beijo... E até o próximo vídeo... Tá... Acontece o seguinte... Minha mãe tá solteira... Desde os meus 3 anos de idade... Até hoje... E ela é uma mulher muito nova... Bonita... Gostosona... Tal... Onde ela vai... Ela chama atenção... E acaba que eu tô com 17 anos... E a gente começou a sair junto... Ir pra festa... Pra balada... Beber... E até ficar com alguns garotos na festa... E tal... Como melhores amigas mesmo... Mas o que aconteceu... Foi que eu comecei a ficar com um cara... Um homem mais velho... Não é tão velho assim... Ela era velha... E a minha mãe começou a ter ciúmes... Falou que não... Que não queria que eu ficasse com o cara... Que a gente parasse de conversar... E sair e tal... E eu... Né... Não entendi muito... Mas ela disse que era perigoso e tal... E eu acreditei que ela tava com medo do cara... Sei lá... Me fazer alguma coisa... Me deixar triste e tal... E eu me afastei do rapaz... E com o tempo... Eu fui mexer no telefone dela... E quando eu mexi no telefone dela... Eu vi algumas ligações do telefone dela pro dele... E do dele pro dela... E eu fiquei tipo... Muito achiçada... E eu entrei no WhatsApp... E comecei a ler a conversa... Entendeu? Tinha nudes da minha mãe pra ele... E dele pra minha mãe... Ai... Nossa... Eco... Sabe? Eu fiquei... Pasma com o que eu vi... E aí eu peguei... Deixei o telefone lá... Fiquei muito triste... E esperei pra ver até quando... Minha mãe ia mentir pra mim... E aí... Ela pegou e não me falou nada... Continuou mantendo... A disfarçada, né? E aí... Com uns três dias mais ou menos... Eu não tava aguentando mais a falsidade... Eu peguei e perguntei pra ela... Se ela tinha interesse nele... Se foi isso... Se foi por isso... Eu dei a oportunidade dela ser sincera comigo... E aí ela pegou e disse que não... Que jamais faria isso... Que não era por nada... Porque tinha um intuito ruim sobre ele... Eu peguei e falei pra ela que eu tinha pego o celular dela... Que eu via conversas, as ligações... Eu via os nudes... Ela foi... Ficou nervosa... Começou a chorar... Me pediu perdão... Disse que sentiu atração por ele... Desde a primeira vez que eu trouxe ele aqui pra casa e tal... E eu fiquei muito triste... Porque... Depois disso eu nunca mais consegui ter a mesma confiança na minha mãe... Nunca mais acreditei... Nas coisas dela e tal... E não é tão bom ter uma mãe esse solteira... E que possa dividir até os mesmos garotos com vocês... Então eu fiquei bem chateada com o que aconteceu... E hoje eu não confio em levar um namorado meu pra dentro da minha casa... E é isso, né? Eu nasci numa cidadezinha pequenininha no interior do Brasil... Acho que não tem nem estrada pra poder passar cá... Pra chegar lá tem que usar ebalsa pra atravessar o rio... Não tem internet, tem rede social, tem nada disso... Mal pega sinal de televisão e um pouco de rádio... Um dia chegou um homem muito bonito, bem vestido e terno na cidade... Oferecendo levar as meninas pra cidade grande... Que ela tava precisando de emprego... E de doméstico, de babá, dessas coisas... E em troca dava dinheiro pra minha mãe... E minha mãe, que é aquele tanto de menino e pobre... Aceitou que minha irmã fosse... Lá se foi minha irmã... Nunca mais tivemos notícia dela... Mas o dinheiro todo mês chegava... E o moço que levava não sabia era de nada... Até que teve um dia, uns anos que se passaram... Esse homem voltou em minha cidade... Também, todo vestido, do mesmo jeitinho... E ofereceu que me levar... E eu corria a cidade toda que falei pra minha mãe... Que eu não ia nada, que tava doida... E aí eu disse, vá minha filha... Vá... Quem que vai te levar pra cidade grande... Vá crescer na vida... Aqui tu não tem nada pra ti... Vá... E eu fui, com muito medo... Mas eu fui... Chegando lá, ele me levou numa casa... Mas numa casa muito, muito grande mesmo... Coisa que só se via em televisão... E lá no quarto que eu tava... Tem um monte de menina do mesmo jeito... Tamanho e idade que eu... Chegou a mulher, dona da casa... E colocou cada menina num quartinho diferente... E me deu uns vestidinho curtinho, coladinho... E um salto alto... E um batom vermelho pra poder passar... E disse pra mim que era pra obedecer... Ele disse, olha menina... Tua mãe te vendeu, entendeste? Agora tu me obedece... Tu faz tudo que eu mandar... E eu, com muito medo... Disse, claro... Chegou, vou fazer o quê? E eu fiquei quietinha... Me vesti do jeito que ela disse... E fiquei sentada... Passou um pouquinho... Começou a escurecer... E apareceu um homem no meu quarto... E ela disse, olha e faça tudo que ele mandar... E o moço veio... E veio pensando em minha roupa... Querendo me dar beijo... E eu com muito medo... Subindo... E o meu pai disse, não... Que é? Que esse homem quer? E ele disse, hoje... Tua primeira vez que tá aqui é? E eu disse que era sim... E ele disse, e por que que vieste pra cá... Se não queres fazer nada? E eu peguei e disse que... Contei pra ele tudo que havia acontecido... Que o moço foi na minha cidade... Que minha mãe, na verdade... Tinha me vendido... E minha irmã também... E ele ficou de cara... E perguntou quantos anos eu tinha... E quando eu disse que tinha 12... Ele disse, 12... Mas tu é uma criança... Porque eu disse sim, sou sim... E ele foi lá e chamou a moça... E perguntou quanto me vendia... E ela disse que por eu ser visto... Que eu não sabia nem que era isso... Eu era mais cara... E ele pagou... Pagou por mim e me levou embora... Depois que nós saímos de lá... Ele me levou pra casa dele... Não fez nada comigo... No outro dia cedo... Me levou na delegacia... E a gente denunciou... Aquela casa de tráfico e prostituição... De criança e de menor... E ele perguntou se eu queria voltar... Pra casa de minha mãe... E eu disse que não... Que se eu podia ficar na casa dele... Trabalhando de doméstica... Pra ele... Cozinhando... Lavando as roupas... E limpando a casa pra ele... E ele disse que sim... Me colocou numa escola... E eu fui estudar... Depois de mais ou menos... Cinco anos estudando... Eu conheci um rapaz... Me casei com ele... Fui morar com ele... Até hoje eu converso... Com esse rapaz que me comprou... Com esse senhor... Que ele já tá de idade... A gente tem contato... E com o meu marido... Eu voltei na casa de minha mãe... Chegando lá... Perguntei... Cadê minha irmã menor... Minha mãe tinha vendido... Minha irmã pequenininha também... E eu lhe contei tudo... O que tinha acontecido... Falei... Olha minha mãe... Tu me vendeu pra uma casa de prostituição... E minha mãe chorou muito... Porque eu não tivemos notícia de ninguém... Quem levou minha irmã... Pra onde... Como... Quando... E ela ficou muito triste... Eu disse... Olha... Se você quer ganhar dinheiro... Então pare de ter filho... E vá tu... Pra cidade grande trabalhar... Porque isso não é vida não... Ter filho pra ficar vendendo com os outros... Achando que... Que a menina vai ganhar alguma coisa na vida... E na verdade... Não sabe nem se tá morta... Ou se tá viva... E ela ficou muito triste... Porque o tráfico... Infelizmente no Brasil... É muito grande... Foi uma só casa que a gente denunciou... Mas tem um milhão de casas por aí... Então gente... Não se cale... Não se cale mesmo... Corra atrás e peça ajuda... Não deixe que as pessoas façam maldade com você não... Ok... E eu agradeço muito a Deus... Porque eu fui usada por Deus... Pra poder... Tá tirando dali... Um monte de menina também... Que tava sofrendo... E que já tinha sido estuprada várias vezes... E... É isso que eu tenho pra falar pra vocês... É isso que eu tenho pra falar... Eu tenho pra falar...